O povo brasileiro não sabe, porque de repente também se o senhor for ler a história do Plano Real, é só, é só uma lã, é só peça a arida, não sei mais quem, não sei mais quem. De repente até parece que foi o doutor Cardoso, que nem ministro mais era, que tinha deixado o cargo em março, e nós lançamos o Plano Real a 1º de julho de 94, parece até que foi o doutor Cardoso que assinou a medida provisória. Já que ele tinha assinado a cédula, e eu errei deixando que ele assinasse a cédula, que ele nem constitucionalmente poderia ter assinado a cédula. Você fica triste quando fica boicito, quando fala com o Fernando Ricardo? No início sim, mas depois não, se ele quiser ficar com o Plano Real com ele, ele fica.